Opa pessoas, beleza? Bem, hoje eu estarei gravando o vídeo de eu cantando o hino nacional do... Não, hino nacional não, hino oficial da cidade de São Benedito do Ceará Porque vocês me pediram muito, mas muito, mas muito mesmo Então, né, eu vou começar aqui Eu não sei se eu preciso zoar muito com o hino da música Que nem eu fiz com o hino do Brasil Porque esse hino já parece até uma piada já Então, né, bora lá Parece até um samba isso daqui Bora lá A cidade cercada de matas Crie a cor simpofisa a esperança De popista a popista mais altas Passo a passo, o progresso é a alavança Sem temer por rival qualquer vela A famosa princesa da terra Luz repouso no dorso Neve a tapa No meio da encanto Mimosa recanto Mimoso recanto Da terra do pus Torço brilhante Sádia Na instrução De teus filhos Foi a taba do índio O bravo Hoje és berço Da glória de bandos E seguindo Os preconceitos da igreja Vencerá Toda a luta e geleja E seguindo Os preconceitos da igreja Vencerás Toda a luta e geleja Ardenino Faço no cruz Repouso no dorso Da hipiapaba Meio do canto Mimosa recanto Mimosa recanto Da terra da pus Dos palmeiras E os lindos cafés Quem tem o céu O feroz E os tenta O verde dos carnavalhais Que circunda A perceza serrana São Benedito Teu viver Prelimbido Te garante Um porvir Glorioso 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 Nessa Santa Cruz Repousa no dorso Da hipiapaba Meio do encanto Mimosa recanto Mimosa recanto Da terra do pus Até as aves Até as aves que de amor Regurgitam Interpretam a canção Mais vibrante Nas palmeiras Que os leques Agitam Compassando O humor Música Trilfante Deste hino Que ranta A luta Rejurraça Tua Tua Beleza Desta Santa Cruz Repousa No torso Da hipiapaba No meio Do encanto Mimosa recanto Mimosa recanto Da terra Do pus Eu não sei se foi muito bom Que nem o do Brasil Mas é isso Eu zoei bastante A música Dessa música Do hino Oficial Da cidade de São Benedito No Ceará Espero que vocês tenham gostado E Até mais